É, 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 hum, hum, hum SB, B410 Meu começo foi devagar Seguindo o game não parei E depois falaram que Eu deixei, não liguei Segui em frente e até hoje estou aqui Fazendo o melhor É, é, não percebem que o caminho é tão longo Só me falam coisas que Machuca o coração Quando vocês pensaram que o meu tempo já passou E aí eu surrei e vim pra dar É, o meu melhor Quando vocês pensaram que o meu tempo já passou E aí eu surrei e vim pra dar É, o meu melhor Morrer pra quê? Nascer de novo? Ask me, é minha cena Curtir bem, viver bem, usar bem E quem me chumba, vai morrer E quem me chupa, é my friend E nesse beat, eu vou fazer aquilo que mereço Como sempre, ask me, é minha cena E tua cena We together, estou aqui pra fazer o melhor I'm the best boy I'm the best boy E aí, é, 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 é E pra quem está comigo é só grita É, 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 é Pra quem sempre gostou é só grita É, 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 é Quando vocês pensaram que o meu tempo já passou O meu melhor Quando vocês pensaram que o meu tempo já passou O meu melhor Quando vocês pensaram que o meu tempo já passou O meu melhor Quando vocês pensaram que o meu tempo já passou